Nos alpendres e varandas Era ali que antigamente os pais ficavam E os vizinhos visitavam E os compadres proseavam E as crianças a brincar Era um tempo em que as famílias tinham tempo Era ali que antigamente os pais sonhavam E os compadres proseavam E as comadres tricotavam E as crianças a brincar Eu não sou contra o progresso Deus sabe que eu não sou Mas eu acho que a família se deu mal Ao trocar suas conversas De varandas e lareiras Por novelas e novelas E a violência na TV Eu não sou contra o progresso Deus sabe que eu não sou Mas eu acho que a família se deu mal Ao trocar suas conversas De vizinho De lareira Por novelas e novelas E novelas e novelas E a violência na TV E a violência na TV De vizinho Não sou contra o progresso Não sou contra o progresso E o casal